Nesse vídeo, um criador põe o seu pitbull frente a frente com um puma. As famosas onças pardas são bem comuns como pets em alguns países. Percebam que o pitbull está pronto para lutar em qualquer circunstância. Não há dúvidas que isso é uma qualidade, mas sem um monitoramento constante, um desses animais viria óbito. Cara, o Omni V House tem feito uma série de vídeos, depois que a gente viu o pessoal que acredita que pitbull vence o lobo cinzento, ou então que vence o leão, o Omni V House fez uma série de vídeos, cara, assim, detonando esse tipo de situação, né? Cara, continua que tá bom pra caraca. Meu irmão, eu tô adorando, tô adorando. Mas vamos lá, vamos ver aqui o pitbull e o puma. Uma força guia por alguns segundos. Não é muito difícil adivinhar o que ele está pensando. Mesmo socializado, seus instintos o incomodam, principalmente se estiver com fome. O cão em questão tem as dimensões de um American Pitbull Terrier. Não há dúvidas que lutaria até a morte, mas é improvável que os seus dentes alcancem um ponto vital desse puma, pois os felinos têm a pele elástica e mais adaptações pra sobreviver. Reparem as pernas do cachorro em relação ao antebraço do puma. É um confronto desleal, que deve permanecer apenas na imaginação. Não sabemos se esses dois animais cresceram juntos. Pelos comportamentos, parece que não. Mesmo adotados quando filhotes. Não seria o tipo de convivência mais saudável. Dado o impulso do pitbull pra lutas e a necessidade de suprimir os instintos do puma. O que você acha? Adotaria os dois? Eu adotaria os dois. Eu adoro os bichos, cara. E também adoro o pitbull. Mas eu tenho que falar uma coisa. Eu detesto essa galera fanboy de pitbull, que são os piores de todos. Cara, olha que eu já falei de Alabaia, já falei de um monte de bicho, cara. Mas fanboy de pitbull, cara, é a pior coisa que tem. E é por isso que o OMV House faz esses vídeos, porque ele também já tá cansado dessa galera. E aí vai zoar mesmo, cara. Vai zoar, porque a intenção não é ofender a raça. Mas sim, sabe? Zoar aqueles pit... Botoca, que encha o saco. Então, é isso. Bom, e é fato. Vai ter gente que vai dizer que, não tem a menor sombra de dúvida, vai dizer que o pitbull vence o pulmão. Não, não tô zoando. Vai ter gente que vai dizer. Cara, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro que ali, como ele falou, não sabe se eles foram criados juntos, o que aconteceu, se realmente não se conheciam. Tem pessoas que criam pulmão assim, como pet, tá? Existe, existe. Em alguns lugares. Não é aconselhável, porque você tá falando do quarto maior felino do mundo. Então, ó. Tigre, leão, onça. E aí fica essa briga entre leopardo e pulmão. Sendo o pulmão podendo chegar a 100 quilos. Eu quero lembrar que na América do Norte, dependendo da subespécie do pulmão, tem pulmão que preda cavalo, já foi relatado. Inclusive, já teve ataques de pulmão a seres humanos. Então, assim, não é um bicho simples de cuidar. Além disso, o pulmão, ele tem essas garras enormes, cara. O bicho tem uma bocarra enorme. Ele é um predador de excelência. O pitbull, perto dele, o pitbull é de 18 a 34 quilos. Você tá mesmo zoando que um pitbull de 18 a 34 quilos, que não tem garras, tem dentes poderosos, mas não compara com o poder da mordida de um pulmão, que vai pegar especificamente no local aonde ele quiser. Ele simplesmente vai segurar o pitbull, tentar uma imobilização e dar uma mordida no lugar certo. Então, antes que a galera fanboy venha chorar aqui, eu vou logo dizendo. Não tem condições para o pitbull, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Não dá. Mas pra esse pessoal, eles acham que o pitbull vence o tigre. Eu não sei que coisa é essa. Cara, eu particularmente, o pitbull, ele é uma raça que tem um problema muito sério. Sabe qual é o problema sério do pitbull? É que você consegue criar ele até no apartamento. É diferente do cara criar um alabai, ele não bota isso no apartamento. O pitbull virou moda, e aí, cara, tu vê a galera fazendo barbaridade com esses bichos pra colocar em rinha e etc. E criando em qualquer espaço pequeno, porque ele é menor. Esse é o problema. É a galera que cria o pitbull. A galera que cria é o problema. O problema sério. E aí é o pitbull que deixa ir na rua, é o pitbull que vai sem focinheira, que ataca outro cachorro por irresponsabilidade do dono. E essa galera é fanboy. Quando vem um fanboy dizendo que o pitbull derrota um lobo cinzento, ou que vai derrotar um leão, tu já vê que esses caras são problemáticos. Então, sim, eu gosto de pitbull pra caramba. Mas eu detesto fanboys.